Que boca gostosa Que boca gostosa Que boca gostosa Que boca gostosa Mas que... Pama da fua 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 Quando eu andar você que Pama da fua 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 Que boca gostosa Que boca gostosa Que boca gostosa Mas que Tama da boa Tama da boa Tama da boa Tama da boa кстати e aí e aí e aí aí e aí Pra jadirita Pra jadirita Pra jadirita Pra jadirita Obrigado.